Oi crianças, tudo bem meus amores? Hoje a Tia Amanda veio aqui por dois motivos. Primeiro motivo, vamos bater um papo muito importante, vamos lá? Ontem, dia 21 de setembro, foi um dia de comemoração, de festa para muitas pessoas. Que pessoas, Tia Amanda? As pessoas que não conseguem ouvir, que não conseguem enxergar, que por alguma dificuldade, que por algum motivo, não conseguem andar. Precisam de cadeira de rodas, precisam de muletas. Aquelas pessoas também, que ficam somente deitadas na cama, porque não conseguem, mesmo com a ajuda da cadeira de rodas, muletas, enfim, não conseguem andar. Precisam de ajuda o tempo todo, precisam de uma pessoa cuidando o tempo todo, porque não conseguem se comunicar, não conseguem falar, não conseguem interagir com a gente. Existem todas essas pessoas. Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas com deficiência, isso mesmo. E ontem, dia 21, foi um dia de comemoração, o dia de luta das pessoas com deficiência. Se teve luta, Tia Amanda, se está comemorando o dia de luta, alguém venceu, não é? Quem venceu essa batalha? Quem venceu essa luta? Sim, isso mesmo. São as pessoas com deficiência que venceram. E essas pessoas, que são campeãs, merecem nosso respeito, nossa ajuda, nossa admiração. Não podemos, de forma alguma, se respeitar, negar ajuda. Precisamos ter solidariedade e ajudar essas pessoas. Todos nós somos assim, irmãos. Estamos todos de mãos dadas. Um ajudando o outro. Não é isso? Então, pensando nessas pessoas que venceram essa batalha, que agora são reconhecidas e conseguem conviver junto com a gente, com essa luta, eles conseguiram esse direito, eles conseguiram conviver, eles conseguiram meios, ferramentas que facilitam essa convivência com a gente, com as pessoas que não têm nenhuma limitação, que não têm nenhuma dificuldade para ouvir, para enxergar, para andar, para interagir, para se comunicar. Existem esses meios. E agora nós vamos descobrir quais são esses meios. A Tia Amanda vai explicar, tá bom? Viu? Segundo motivo que a Tia Amanda veio trazer. Vamos descobrir juntos quais meios são esses. Vamos começar por um que a gente conhece bem, porque a Tia Amanda já veio aqui e já ensinou para vocês. Que é o quê? Libras. Libras? Libras é a língua brasileira de sinais. Que ajudam o quê? Os surdos a entenderem, se comunicarem, aprenderem, viverem em sociedade junto com as outras pessoas. Isso mesmo. A Tia Amanda já ensinou, não já? A pessoa que é cega. Existem alguns meios. Existe o braile, né? Existe o cão guia. Ah, é tão especial esse cachorrinho. Que ele ajuda a pessoa que tem a deficiência visual, que é a pessoa cega, a viver, conviver, andar, interagir. Existem alguns meios. Não é? A pessoa que tem uma deficiência física, que a Tia Amanda falou que não consegue andar, não consegue se locomover. Essas pessoas, elas têm a cadeira de roda, às vezes a pessoa não tem uma perna, ou a outra não tem um pé, né? Ele é um deficiente físico. E aí ele precisa de uma amuleta. Não é assim? E as pessoas, como a Tia Amanda falou, que não entendem o que está acontecendo. Eles precisam de uma ajuda de uma pessoa que estudou, um professor, um profissional, para ajudar essas pessoas. Entenderam? E ao longo dessa semana, as tias vão ensinar para vocês muitas coisas importantes, muitas atividades especiais para que vocês aprendam, entendam e que cada vez mais sejam solidários para ajudar. Tá bom? Certinho?